um potinho aqui que o navio chegou em, o navio chegou na praia de Vila Velha cheio de peixe é o navio do Batista, se não é um caiaque, se não é um navio, é câmera para tudo quanto é lugar se é da doida, é para de usar para tudo quanto é lugar e vamos que vamos